Foram dois dias de investigação em Caxias do Sul e em Garibaldi. Equipes da Brigada Britar, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, percorreram diversos endereços fiscalizando a criação de animais silvestres em cativeiro. Em quatro residências, foram localizadas aves mantidas sem autorização. No total, 20 pássaros foram resgatados. Manter pássaros em cativeiro em residência sem autorização da Secretaria Estadual do Meio Ambiente é considerado uma ilegalidade. Qualquer cidadão pode ter aves em casa. Para isso, além da autorização, ele precisa adquirir em um criadouro autorizado e com anilhas. O objetivo? Evitar a prática da retirada das aves do meio ambiente, levando direto para as suas residências. O animal silvestre é um bem da União, é do Estado, é de todos. Então as pessoas não têm propriedade, então eles têm a posse condicionada a algumas atividades. Toda vez que você cede esse uso de animais silvestres, tem que ser bem regulado. Boa parte das vezes isso não acontece e não é só o próprio criadouro, a sociedade alisada, mas todo o meio ambiente, por assim dizer, sofre um dano, porque esses pastos acabam desaparecendo na natureza. Parte dos animais foi reinserido na natureza. Outros foram encaminhados para a reabilitação junto ao Ibama. Pelo menos uma ave estava em condições de maus tratos. Segundo a polícia, a aquisição das aves de maneira ilegal é feita através de laranjas. Seu cadraço existe, só que ele é falso. Então, normalmente, quando esse tipo de prática acontece, nós tentamos localizar o responsável por manipular essas atividades. São criadores que se utilizam de outros plantéis, de outras pessoas, ou supostos laranjas, para ter benefícios próprios sobre o sistema e arrecadar dinheiro, né? A vantagem pecuniária dos seus atos. Por outro lado, a região da serra vem se destacando no número de criadouros regularizados, que mantém os animais silvestres dentro dos parâmetros exigidos pelos órgãos de preservação ambiental. Hoje, são em torno de 14 a 15 mil cadastrados no geral do estado, né? E uma representatividade bem consistente aqui. Nós nos especializamos nesse tipo de atividade, então, cada vez mais tem esses flagrantes. Tem crescido aqui na região da serra, sim. São três pontos de grande acúmulo de criadores, tá? É a região de Porto Alegre, da Grande Porto Alegre, a região de Pelotas e a região de Caxias, aqui da serra. Durante a operação, houve o encaminhamento da assinatura de termos circunstanciados. Ninguém foi preso. Os proprietários das aves responderão na justiça por crime ambiental.